Meus queridos amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor, do canal Horta na Baranda, e hoje eu estou muito feliz porque eu quero compartilhar com você uma dica muito bacana sobre rosa do deserto, principalmente para você que está indo na floricultura agora, para comprar uma rosa do deserto, nunca mais faça isso na tua vida, continue com a gente até o finalzinho, porque eu quero te dar uma dica e uma técnica para você colocar uma rosa do deserto na tua casa sem gastar um real, exatamente isso que você escutou, sem gastar um real. Dá um look nessa minha rosa do deserto, olha que coisa mais linda, mas vamos para o que interessa. O que a gente vai precisar para fazer essa técnica? Você vai precisar de uma rosa do deserto, vamos pegar vários galinhos da rosa do deserto, Victor não tem rosa do deserto e nem tem galho, corre lá na vizinha, corre lá na pessoa que tem, pede uns galinhos dela e faz essa técnica que eu vou te mostrar agora. Pronto gente, cortou os galhos que você desejou, o que a gente vai fazer agora? Pega um pouco de canela em pó, agora a gente vai voltar lá no local do corte e vamos passar nele gente. Por que tem que passar canela? Para que não tenha problema com fungos e nem apodreça esse pedacinho aqui da rosa do deserto, tá bom? A canela é antifúngica, então ela vai cicatrizar e além de tudo vai prevenir do fungo. Voltando aqui para os galhos gente, o que a gente vai fazer? Pegou a quantidade de galho que você desejou, o que a gente vai fazer agora? Tenta comprar uma cola boa, uma cola mil, uma cola super bonte, por quê? Daqui a pouco eu te explico o porquê. A gente vai passar a colinha aqui embaixo, para que sele, tá essa parte que a gente cortou aqui. A gente vai passar muito bem, vamos esperar secar, depois de dois minutinhos já vai estar bem sequinho, já vai estar bem selado. O que a gente vai fazer agora? Corre na cozinha de casa, pega um vidrozinho, um copinho, um recipiente, você vai colocar uma totalidade de um dedo, somente de água, tá bom? Não mais do que isso, água preferência sem cloro. E agora entra a resposta para a cola mil, a cola super bonte que a gente passou aqui. Porque a gente vai deixar esses galhos submersos e se você não passar a cola, ele vai apodrecer, não vai gerar o quê? A raiz que a gente quer. Você vai pegar recipiente, coloca lá em cima da geladeira, em cima de qualquer recipiente, só pega claridade, não bota no sol, porque senão vai queimar e vai secar. De sete a vinte e um dias você vai ter um resultado lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso igual a esse meu aqui. Olha o meu galho de rosa do deserto, olha que espetáculo divino, são as raízes de um galho da rosa do deserto. Pronto, a partir de hoje você nunca mais precisa comprar rosa do deserto, porque você vai pegar teus galhos e vai começar a fazer mudas. Lembrando que esse meu galhinho de rosa do deserto já são dois meses que estão aqui dentro d'água, por isso que a raiz está bem grande. Entre sete a quatorze dias a raiz vai estar bem pequena, você já pode até plantar, mas eu esperei dois meses para ela ficar bem grandão desse jeito aqui, tá bom? Depois que você conseguiu enraizar o galho da rosa do deserto, o que a gente vai fazer? Vamos passar aqui para a terra para a gente conseguir botar essa rosa do deserto para desenvolver. Pega uma terra boa, uma terra preta, um substrato que é o condicionador de solo ou terras específicas para as rosas do deserto desenvolver melhor, ou seja, a terra tem que ter um pouco de terra preta, areia e principalmente cascalhos, tá? A terra tem que ser drenante, ou seja, jogou água aqui em cima, já tem que escoar aqui embaixo e sair toda a água. A rosa do deserto não gosta de acúmulos de água aqui na terra, aquela terra pesada, mocharcada de água, perfeito? Eu sempre uso o condicionador de solo, que é o substrato, misturo com um pouco de farinha de osso, um esterco de gado e só isso. Peguei essa minha rosa do deserto, vamos colocar aqui no meio, em finca, isso apenas faz isso aqui, só isso, já é o suficiente. Pega uma aguinha, molha muito bem. Essa rosa do deserto você não vai precisar levar para o sol de imediato porque ela não enraizou na terra ainda, deixa ela na claridade, em torno mais ou menos de dois a cinco dias. Depois disso você começa a oferecer um pouquinho do sol da manhã para ela, depois que ela enraizar e pegar bem, dá sol o dia inteiro. Victor tem uma rosa do deserto que nunca mais floriu na vida, corre aqui na descrição do vídeo que vai estar o link do adubo, que eu sempre uso na minha rosa do deserto e quem acompanha sabe que é o melhor adubo que existe no mundo e sem gastar um real você bota a tua rosa do deserto para florir. Victor Warta na varanda está aqui para te ajudar, principalmente para você que nunca tem rosa do deserto em casa ou tem o sonho de ter rosa do deserto, chegou a tua hora. Compartilha este vídeo com o máximo de pessoas, esmaga nesse like porque o teu like aqui vale muito e o YouTube vai entender que você gostou muito do vídeo. Para você que é novo, que quer aprender dicas todos os dias com a gente, se inscreve aqui no nosso canal porque você é sempre bem-vindo nessa família. Até a próxima e um grande abraço!